conseguir fazer com que a empresa acabasse ganhando as licitações. Então, em um município, foi aproximadamente 340, 360 mil de prestação de serviço. Outro município, a gente ganhou também com aproximadamente 450. E outra empresa também de outro ramo, nós pegamos um registro de preço também anual, 12 meses, e a estimativa ali é mais ou menos um milhão anual. E, normalmente, eu cobro 6% do valor que a empresa vier a adjudicar no pregão. Então, vamos lá, Matheus. Só para contabilizar aqui, a licitação que você ganhou, então, no mês de novembro, é de 267 mil mensal, tá? Vezes 12, quer dizer... 3 milhões. 3 milhões e 200 mil, a licitação que você ganhou em novembro. Isso. Perfeito, Matheus. Excelente, ainda pode ser prorrogado, ainda é um serviço continuado que pode ser prorrogado, né? Exato, exato. Nossa, resultado excepcional. 3 milhões de contratos aí fechados com o governo só entre o mês aí de novembro. E mais essa cotação de 25 mil, que você ganhou, né? 25 mil reais. Isso, 25 mil mensal. Eu acho que, se não me engano, nós fechamos ela em 39 mil. Excelente. Essa concorrência. Até a fase de homologação, saí vencedor em uma licitação de 340 mil reais. Isso é gratificante. Isso, além de... Do financeiro, que também é bom, mas isso te dá um... Nossa, uma felicidade tremenda. A documentação da nossa empresa não estava pronta. A gente pegou uma documentação emprestada de um amigo nosso. Nós fomos em Fortaleza e ganhamos 600 mil reais. A primeira licitação... Comecei faturando, vendendo pouco, 10 mil, depois passamos para 20 mil, 50 mil, passamos para 70, 100 mil, 150 mil, e hoje estamos faturando 1 milhão e 200 mil por mês. O faturamento desse último mês. Aqui temos a data de setembro, o valor do pedido, 789 mil, a Lider Foods. Temos aqui um outro pedido, dia 12, 147 mil, 152, 26 de setembro, 52 mil, 26 de setembro, 21 mil. A empresa triplicou. Triplicou.